Vai tentar o levantamento, errou na primeira, sai na segunda, vem pelo meio rompendo, deu mole e perdeu, João Gomes ganhou pelo meio, empurra para o Gabi, gol no meio da zaga, quase que ele ganhou, a bola cortada, volta para o Everton primeiro, mata no peito, bota na grama, correu pelo time do Mengo, avança, projeta, deu no arrasca aí, está dominando o meio de dois, girou, fugiu da falta, lançou para o Pedro, corta a luz para o Gabi, vai fazer e agora bateu, vai entrando, entrou essa bola hein, entrou essa bola, entrou essa bola, faturou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gabi gol, Gabi gol, o artineiro botando dentro do gol, ela nem destufou o barbante, o zagueirão cortou, depois da linha dentro do gol e o Bandeirinha confirmou o segundo do Mengão, aos 20 e 20, Gabi gol em mais um contra-golpe fulminante do Mengão, Gabi gol, o número 9 é raça, amor e paixão, é explosão do Mengão, e no Rio não tem outro igual, 20 eu confirmo o Gabi, o segundo do Mengão, Alô Itaquerão, pode esperar porque o Mengão vai chegar aí, na primeira semana de agosto tem Itaquerão, tem um sensacional Flamengo e Corinthians das quartas da Libertadores, Tolima, o próximo voo pra Colômbia sai amanhã cedinho, Bandeão 2, Tolima 0!